Falando dessa grande vitória, você estreando no Vila, voltou essa semana, já foi acionado pelo técnico Itu Roque e além da vitória ainda pode fazer o gol, né Filipinho? Como é que é essa emoção pra você? Sim, sim, eu fico feliz, poder estar voltando marcando na estreia e o que eu falei no começo quando eu cheguei, falei com o senhor que vim pra ajudar o professor pode contar comigo que eu vim pra ajudar e a vitória é importante, vamos festejar, treinar forte essa semana porque sábado tem mais uma guerra pra nós Tudo muito rápido, né? O seu retorno, poucos dias pra treinar depois de ser acionado o momento difícil aí do jogo, né Filipinho? O Vila saiu desvantagem e conseguiu essa virada aí como é que o Itu passou pra vocês aí sobre essa retomada do Vila? Sim, sim, ele não teve muito tempo de conversar com nós ainda mas fico feliz por poder estar ajudando o time, poder estar ajudando a equipe, trazendo os três pontos vamos que essa semana tem mais uma guerra aí pra nós